Perguntei a um anjo Como eu faria pra te ver Conversei com o muro Quis saber notícias de você Porque se eu fui, será que esse encanto se entregou ao brilho de outra estrela Quem de nós dois vacilou em transformar tanta alegria em tristeza Se foi, eu perdão e esqueça Que falta de paz Minha paixão eu me revo Eu te amo demais Te amo demais Meu coração tá sofrendo Traz de volta minha paz A minha paz Minha paixão eu me revo Não deu pra te esquecer Pra te esquecer Meu coração tá sofrendo Só pensando em você Pensando em você Ei, 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 ei Pensando em você Ei, 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 ei Perguntei a um anjo Como eu faria pra te ver Conversei com a lua Quis saber notícias de você Porque se eu fui, será que esse encanto se entregou ao brilho de outra estrela Quem de nós dois vacilou em transformar Tanta alegria em tristeza Tanta alegria em tristeza Se foi, eu perdão e esqueça Quem sabe cantar Quem sabe cantar Minha paixão eu me revo Eu te amo demais Te amo demais Meu coração tá sofrendo Traz de volta minha paz Pra me reparar Minha paixão eu me revo Eu te amo demais Pra te esquecer Meu coração tá sofrendo Só pensando em você 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 Minha paixão eu me engano Eu te amo demais Te amo demais Meu coração tá sofrendo Traz de volta minha paz A minha paz Minha paixão eu me engano Minha paixão eu me engano Não deu pra te esquecer Pra te esquecer Meu coração tá sofrendo Só pensando em você Pensando em você Pensando em você Pensando em você Oi, eu te amo demais Oi, eu te amo Oi, eu te amo Minha paixão eu me engano Hollandosa morna